Aries, este é um bom dia para você tomar as rédeas de uma situação que já há algum tempo está sendo levada em banho-maria. Essa atitude exige de você bastante força, mas é necessário para o seu crescimento profissional. No amor, casados vivem um bom período. Para solteiros, já eu aconselho que vocês procuram entender o que vocês realmente esperam de um futuro relacionamento antes de entrar em um novo relacionamento sem as perspectivas de uma nova relação. No setor financeiro e de trabalho, busque sempre a sua independência. Ela é essencial. Além de lhe abrir os horizontes, ela lhe dá mais autonomia e segurança. Alguns arianos precisam amadurecer ou amadurecer algumas ideias. Comece a agir com mais maturidade e você verá que isso fará os seus dias e as suas decisões serem diferentes daqui para frente. Cor da sorte, laranja. Maior compatibilidade no dia de hoje com o signo de virgem. Números da sorte, 2 e 9. Ou combinações com esses números. Touro, nada melhor do que colocar os pontos nos is. Não tema. O teu parceiro ou parceira estará disponível para te ouvir e te ajudará a entender melhor o que você sente. Então não fuja dessa DR. Precisa discutir a relação. Essa conversa é bem importante. No setor financeiro e de trabalho, esse momento exige que você expresse as suas intenções com mais objetividade. Alguns participarão de algum curso, reunião ou treinamento que te leva a tomar uma decisão profissional bem importante. Esteja consciente que está passando por um novo ciclo. Então, seguir com foco precisa ser a tua meta daqui para frente. Você está no caminho certo. E esse caminho tem tudo para ser um caminho promissor. Então nada de ficar mudando a rota do nada. Se você manter o foco e souber seguir e conduzir o plano, tudo dará certo no final. Cor da sorte, roxo. Maior compatibilidade no dia de hoje com o signo de leão. Números da sorte, 3 e 5. Ou combinações com esses números. Gêmeos, casados, só love nesse dia. Aproveite os momentos com a pessoa que você ama. Solteiros, este período é favorável a novas conquistas. Mas provavelmente você será flechado pelo cupido nos próximos meses. E um lance que era só um lance pode ficar mais sério. No setor financeiro e de trabalho, bons frutos serão colhidos. Mas você precisa ter paciência, porque tudo é no seu tempo devido. Alguns geminianos precisarão tomar alguma decisão importante em breve. Decisões que envolvem investimentos ou pagamentos de contas que precisam ser priorizadas. O céu pede que você analise com calma e com muita consciência todas essas possibilidades. É necessário que você faça uma reavaliação das suas decisões financeiras. Cor para hoje, verde. Maior compatibilidade neste dia com o signo de Capricórnio. Números da sorte, 2 e 3. Ou combinações com esses números. Câncer. Cancerianos que estão em um relacionamento, alguns estão passando por problemas ou por uma crise. Vocês precisam passar por cima disso. Não fiquem ali remoendo o passado, perdendo tempo com bobagens. Seria uma pena vocês continuarem nessa neura, ao invés de investir o tempo e a energia no futuro de vocês. Um casal tão especial é que se ama? Poxa, se tem amor, as pequenas arestas podem ser aparadas. Este período astrológico impõe a você a necessidade de articular ideias, tanto no setor de trabalho como também no setor amoroso. Então, troca uma ideia com superiores, em casa, com sua família. Tuas relações comerciais e amorosas estão passando por um amadurecimento que é necessário nesse momento. Provavelmente, a tua determinação e foco ganharão força daqui pra frente. Aproveita esse período favorável para crescer e prosperar no seu emprego atual ou naquele que você tem em mente. Cor da sorte para hoje, cinza. Maior compatibilidade neste dia com o signo de virgem. Números da sorte, cinco e nove, ou combinações com esses números. Leão, leoninos. Seus relacionamentos familiares e amorosos ganham uma proporção maior e também exigem de você um esforço bem maior para se comunicar e principalmente para tomar decisões com sabedoria e com maturidade. Maturidade é a tua palavra do dia. É importante você olhar para o futuro com um maior entendimento das necessidades que mobilizam as tuas relações íntimas. Se eu puder te dar um conselho, seria viva hoje. Resolva as pendências no amor, na família, todos os mal entendidos. Deixe todas as mágoas no passado e não toca mais esse assunto. Siga em frente e esqueça o que passou. Eu te garanto que se a tua vida está estagnada, parada, ela vai ir pra frente. Ela vai ganhar movimento se você tomar essa atitude. Coisas enroladas só atrasam a nossa vida. No setor financeiro e de trabalho, muita organização deve ser o foco nesse momento. Teus objetivos e metas estão cada vez mais próximos. Não desista agora que falta tão pouco para você chegar lá. Por da sorte, para hoje, salmão. Maior compatibilidade neste dia com o signo de sagitário. Números da sorte, 5 e 6 ou combinações com esses números. Virgem, teu poder de sedução está em alta. Então aproveita o momento para apimentar as coisas ali no teu relacionamento. E os solteiros, aproveitem esse bom período para investir naquela pessoa que você gosta. Todas as experiências que você vem passando estão te amadurecendo e fazendo você se conectar com as tuas necessidades pessoais. Abrir tua visão para você saber o que realmente você deseja e não o que os outros esperam de você. Isso aumenta a tua autoestima e te transforma em uma pessoa mais segura de si. Uma pessoa mais feliz, mais resolvida. No setor financeiro e de trabalho, você tem mais clareza do que você deseja construir profissionalmente. E muitos de vocês estão chegando à conclusão de que não querem apenas um emprego que traga bens financeiros e sucesso. Mas sim, querem trabalhar em algo que gostam. Cor para hoje, vermelho, maior compatibilidade neste dia com o signo de aquário. Números da sorte, 2 e 9. Ou combinações com esses números. Libra. Librianos, controlem seus impulsos. Faça um uso do equilíbrio e da sabedoria que faz parte da tua essência. Caso contrário, os teus relacionamentos amorosos e profissionais ficarão mais difíceis. É uma fase de mais tensão, mas essa fase vai passar. Nesse momento também as relações em família exigirão mais atenção e paciência da tua parte. Tenha cuidado ao se comunicar para não ser mal interpretado. Librianos que estiverem buscando uma oportunidade de trabalho, esse é um bom período para você se dedicar mais nessa busca de uma oportunidade. Você dará a volta por cima. Cuide da sua energia, não se deixe contaminar por vibes negativas. Teu alto astral faz parte da tua essência. Então faz parte de você. Usufrua disso. Cor para hoje, lilás e preto. Maior compatibilidade com o signo de peixes. Números da sorte, 1 e 8. Ou combinações com esses números. Escorpião. Escorpianos que ainda não encontraram o amor. Nem estão assim tão preocupados em encontrar o cupido nesse momento. Então poderão aproveitar esse período para aprender mais sobre vocês mesmos. Sobre as tuas vontades. Faça uma conexão maior com o teu eu mais profundo. Uma conversa poderá mexer muito com você e exigirá que você tome uma atitude. A tua autoestima deve ser fortalecida a cada dia. E os estudos são ferramentas necessárias para você desapegar-se de ideias que não cabem mais na tua vida nesse novo ciclo. Aproveite suas energias positivas nesse momento tão good vibe e ter o ótimo poder de atração para otimizar e harmonizar os ambientes por onde você passa. Seja luz e faça a diferença. No setor financeiro e de trabalho, esse é um bom período para você crescer e avançar. Por isso, não se distraia. Não perca o cavalo encilhado que está passando. Cor da sorte para hoje é azul. Maior compatibilidade neste dia com os signos diários. Números da sorte 2 e 4. Ou combinações com esses números. Sagittário, Sagittarianos que estão começando agora um relacionamento, vocês estão com muita sintonia, muito entrosamento. Acredito que vocês deveriam investir nesse relacionamento. Porque parece que essa relação tem grandes chances de sucesso. O teu setor do amor está abençoado. No setor financeiro de trabalho, estratégia é tudo. Inclusive estratégia é a tua palavra do momento. As suas responsabilidades financeiras são grandes. Principalmente se você precisa cuidar, administrar recursos de terceiros. Se você tiver uma pessoa de extrema confiança e que possa lhe dar um apoio, compartilhe os seus projetos pessoais e profissionais. Sempre analise bem as vibrações de cada ambiente que você for. E evite se abrir com pessoas que não te inspiram confiança. Se afaste de pessoas que querem puxar teu tapete. E tem muitos. Cor da sorte para hoje, preto. Maior compatibilidade neste dia com o signo de câncer. Números da sorte, 7 e 9. Ou combinações com esses números. Capricórnio. Capricornianos precisam ser sinceros consigo mesmos. Procure entender o que é mais importante nesse momento. E pese os prós e os contras deste relacionamento. No setor financeiro de trabalho, será importante você alinhar as suas ideias com as ideias das outras pessoas que poderão estar envolvidas nos seus projetos. Ou as pessoas que de alguma forma interferem em suas decisões profissionais e também no rumo dos seus planos futuros. Concentre-se e foque naquilo que você quer. É um bom período para aqueles que desejam um novo emprego ou um salário melhor. Cor da sorte para hoje, amarelo e preto. Maior compatibilidade neste dia com os signos de virgem e peixes. Números da sorte, 5 e 8. Ou combinações com esses números. Aquário, cheiro de paixão no ar. Hum, estou sentindo daqui. Sim, existem sinais de paixão, mas também sinais de ciúme. Aquarianos precisam controlar suas emoções, seus sentimentos. E alguns poderão, inclusive, decidir ficar sozinhos. E isso não é de todo ruim. Pior do que ficar sozinho é ficar discutindo o tempo todo, viver na insegurança. É melhor só do que em má companhia. Mas aí é questão de cada um, né? Cada caso é um caso. No setor financeiro de trabalho, reconhecimento. E reconhecimento é muito bom, é muito importante. Todos nós gostamos disso. Provavelmente você receberá elogios pela tua capacidade profissional. Se puder, elogia de volta. Retribua o carrinho que você recebe. Cor da sorte para hoje, laranja e branco. Maior compatibilidade neste dia com os signos de Capricórnio e Leão. Números da sorte, 3 e 6. Ou combinações com esses números. Peixes. Este momento é favorável para você curtir mais. Faça planos e invista em viagens, principalmente a dois daqui pra frente. Pois vocês merecem aproveitar momentos incríveis juntos. No setor financeiro e de trabalho, as exigências estão maiores. Exigem maior comprometimento e assertividade. É um bom momento para aqueles que estão desempregados procurar trabalho ou investir em novos projetos. Este momento será de muita luz e prosperidade para a vida financeira da maioria dos piscianos. Alguns estão se sentindo cansados com a sobrecarga de trabalho. A estes, convém desacelerar um pouco. Dê uma pausa na sua rotina. Vem vista em alguma atividade de relaxamento, exercícios. E uma boa noite de sono, é claro. Cor da sorte para hoje, marrom. Maior compatibilidade neste dia com os signos diários. Números da sorte, 4 e 9. Ou combinações com esses números. Agora, então, vamos para nós. Obrigado.